Olá minhas formigas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou aqui direto na minha cozinha, que eu vou trazer para vocês um bolo de chocolate low carb incrível, sem farinha. Eu postei esses dias atrás nos meus stories lá no Instagram, e aí eu fiquei só de postar, fiz uma enquete lá, querendo saber se vocês queriam que eu postasse lá no feed só a receita, ou se eu gravasse aqui um vídeo. E ficou meio que empatado a enquete, tanto lá com a receita escrita no feed, como o vídeo aqui no canal. Então resolvi vir aqui gravar essa receita, que é totalmente incrível. Realmente essa receita é muito fácil, não tem como errar, e é um sucesso e é muito saborosa. Fica um bolo fofinho, molhadinho, e é o melhor que é sem farinha, tá bom? Então vou começar aqui com vocês. Para começar, o meu forno já está ali pré-aquecido, sempre quando vocês forem começar a fazer uma receita, não se esqueçam. A primeira coisa, vocês liguem o forno. Se o forno de vocês forem bem real, bem certinho, pelo termômetro dele, vocês então sempre mantenham os 180 graus, tá? Eu tenho um termômetro que eu tive que comprar, que o meu ali não marca muito certo, Então eu vou olhando lá, está a 180 graus, eu mantenho ali pré-aquecido, antes de eu colocar o bolo lá dentro, tá bom? Outra coisa também que eu já deixo pronto, é aqui a minha forma, já untei com a manteiga e o cacau, porque é bolo de chocolate, então eu já untei com o cacau, tá bom? Já está aqui prontinho também. E nessa minha receita, vão seis ovos, tá? Já coloquei os ovos aqui, essa massa é feita no liquidificador, já coloquei os ovos aqui e já bati. Outro segredo aqui, muito legal, é você bater bem esses ovos, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem aqui, que o meu está até com uma espuminha aqui, que eu bato bem, que quanto mais vocês baterem esses ovos, melhor fica a nossa receita, tá bom? Então já vou aqui começar a colocar os ingredientes. Nessa receita, então, eu tenho seis ovos aqui, são três colheres de manteiga amolecida, eu uso a manteiga com sal mesmo, tá? Normal, amolecida, é um ponto de pomada, você tira ela da geladeira uma hora antes de você fazer o bolo, aí você, ou para quem não guarda manteiga na geladeira, né? É aquele ponto de pomada, são três colheres de sopa daquela lá, são seis colheres de xilitol, meu xilitol está aqui, aí vão um pacotinho de coco ralado, sem açúcar, que é 100 gramas, o meu pacote é um pacote maior de 100 gramas, um pacotinho de coco, aqui tenho quatro colheres de cacau 100%, sem adoçar, e uma colher de fermento químico em pó, é só isso. Vou batendo aqui e vou mostrando para vocês como que eu faço, tá bom? Então eu aproximei vocês aqui, vou começar a bater, já acrescentei a manteiga, então coloquei os ovos, bati, vou colocar a manteiga e bater mais um pouquinho aqui. Vem comigo aqui. Depois da manteiga, dos ovos e da manteiga, agora você coloca o adoçante. Gente, tem que seguir os passos, tá? Porque depois as pessoas mandam assim para mim, mas o meu não cresceu, o meu não deu certo, daí eu falo, mas você seguiu as etapas? As medidas estavam todas corretinhas? Então tem que seguir o passo a passo certinho, tá bom? Agora foi o adoçante, vou bater novamente. Agora eu vou com o cacau, por que eu vou com o cacau e não o coco? Porque o coco eu não quero que bate muito, para ele não desmanchar muito também, tá? Então vem aqui com o cacau e mistura novamente. Só de colocar o cacau, porque a gente fala assim, ah, mas como que vai dar certo sem farinha? Mas só de a gente colocar o cacau, ele já vai dando uma engrossada. Sempre vai limpando as beiradinhas aqui, que a gente não gosta de perder nada. E agora, então, eu vou colocar o coco. Vou bater mais um pouco antes de colocar o fermento. Vou ajudar aqui um pouquinho. O coco, ele é leve, e ele tende a ficar tudo por cima. Vem aqui, tá? Mais um pouquinho. Aí, viu que já tá meio homogêneo? Vem, então, com o fermento, só uma misturada lá no... Pode ligar o seu liquidificador, não precisa só mexer com a espátula, não. Mas também não precisa bater muito. E aí, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, mesmo sem colocar farinha, Quero mostrar aqui pra vocês, ó, como que é textura de bolo. Tá vendo? Sem a farinha. Então, eu vou colocar aqui na minha assadeira, que já está untada. Deixa eu trazer vocês aqui mais pra perto. Vou colocar aqui. Eu vou colocar na descrição certinha a medida da minha forma aí, pra vocês verem. Porque não pode ser uma forma muito grande, não. Pronto, já tô aqui espalhando a minha massa. Vem certinho aqui. E vou levar pro forno. Aí, depende muito, gente, do forno de vocês, tá? O meu aqui, ele vai geralmente em 20, 25 minutos, ele já fica pronto esse bolinho aqui. Prontinho, vou levar pro forno. Pessoal, então, foram 30 minutos de forno. Aqui, ó, eu espeto o garfo, sai limpinho, o bolo tá pronto. E agora, enquanto eu deixo ele esfriar aqui, eu vou ensinar vocês, então, o brigadeiro que eu coloco sobre esse bolo aqui. Bom, pessoal, lá no nosso brigadeiro, na panela, nós vamos usar o cacau. E o cacau, ele é um produto que ele é muito difícil de dissolver toda vez que você vai usar. Então, o que que eu faço? Eu coloco o cacau aqui, coloco um pouquinho de água e dissolvo esse cacau antes de colocar ele em qualquer receita. Essa água não vai alterar a sua receita. E aí, então, eu deixo esse cacau como uma pasta e não mais ele em pó, tá? Essa é uma dica bem valiosa pra não ficar lá na sua receita aqueles grumos de cacau. Bom, pessoal, então aqui eu já vou pro fogão pra nossa receita do brigadeiro, tá? Aqui na minha panelinha eu coloquei, então, uma caixinha de creme de leite, o xilitol, que são quatro colheres de sopa, uma colher bem cheinha de manteiga e depois eu vou acrescentar, então, a nossa pastinha de cacau, tá? O creme de leite eu tô usando esse aqui, a manteiga e o xilitol, o xilitol em pó normal, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro eu misturo, vou aquecendo tudo isso aqui, deletendo, pra depois eu colocar o cacau. É bem facinho essa receita de brigadeiro e dá pra gente usar pra várias outras coisas. Aí, depende da textura que você quer deixar, mais cremoso, fica muito gostoso também. Você acrescentar o chocolate em barra 70%, também dá uma outra cremosidade, fica bem gostoso também. Deixa eu derreter tudo a manteiga. Eu vou trazer a câmera mais perto aqui, pra vocês acompanharem aqui o processo dentro da panela, tá bom? Deixa eu trazer vocês aqui. O xilitol já derreteu, tô esperando só derreter a manteiga, pra então a gente acrescentar a pastinha de cacau que eu fiz junto com vocês. Essas receitas com creme de leite fresco fica melhor, com creme de leite em lata também fica uma textura muito mais cremosa, tá? Mas hoje eu tô fazendo com de caixinha pra vocês verem também, é, dá certo também. Pronto, a manteiga já derreteu, vou baixar o fogo pra não espirrar e vou acrescentar então o nosso cacau. A nossa pastinha de cacau. Olha como vai agora o cacau ele não fica aquelas bolinhas difíceis de dissolver. Quem trabalha com cacau 100% sabe como ele é complicado pra dissolver. E mesmo você fazendo a pastinha, às vezes ele ainda fica uns gruminhos, tá? Mas assim fica mais fácil pra dissolver. Vou pegar agora o fuê, que fica mais fácil. Agora é só esperar aqui ferver e dar o ponto de brigadeiro de cobertura. Então, vamos lá. Pessoal, enquanto aqui o nosso brigadeiro vai engrossando, eu quero falar para vocês que essas panelas aqui, o pessoal sempre me manda pergunta, questionando sobre as panelas. Essa aqui é uma panela, eu tenho um jogo de pó de mármore e elas são excelentes, tanto para aquecer, quanto para distribuir a temperatura tudo por igual e não gruda. Esse que é o principal, tanto para fazer doce, quanto para fazer a comida, são excelentes. Gente, essas minhas panelas são lá do site ParaCasa e o legal é que a gente tem cupom de desconto lá, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e vocês têm 10% de desconto colocando lá maíz e 10, tá bom? Ó, já tá fervendo aqui, tão vendo? Aí vai mexendo até dar o ponto de brigadeiro. Bom, pessoal, para mim o ponto já tá bom, porque eu não gosto dele muito duro, porque eu gosto que ele penetra um pouco no bolo, tá? Então, já vou desligar aqui para a gente fazer a cobertura do bolo. Bom, aqui eu furei, então, todo o bolo com o garfo e vou, então, cobrir o nosso bolo. Olha que beleza a panela, gente, não gruda nada, tá vendo? É muito prática. Pronto, agora eu vou deixar aqui, porque ele vai penetrando aqui nesse bolo e depois, quando esfriar um pouquinho, eu venho e fatio o bolo, então. Olha, como esse bolo fica fofinho e molhadinho, tão vendo? Ó. Ó, vou até sentar aqui para comer com vocês e aí eu quero que vocês façam, lógico, e depois venham aqui me contar o que vocês acharam dessa maravilha aqui, ó. Bolo quentinho com cobertura de brigadeiro, lembra o quê? É a nossa infância, né? Ó. Olha. Hum. 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 Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Todo sábado a gente tem vídeo novo aqui. E se vocês tiverem dúvida, deixe aqui na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar um like e também me conhecer lá nas minhas redes sociais, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? Façam e depois me contam. Muito bom. Tchau. 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 O que é isso?